Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vai ser um tour pela loja Marisa, mostrar pra vocês algumas novidades. Meninas, gostei bastante dessas duas propostas de looks, né? Propostas mais arrumadas, mas ao mesmo tempo confortável e despojada. Olhem só esse macacão, como tá bonito, gente! O material dele é uma viscose, tá? Ele é longo, percebam bem que ele fica mais folgadinho no corpo, ó. As costas dele é assim. Achei muito bonita essa proposta de look. Ele tem a faixa pra gente marcar bem a cintura, tem bolsos aqui, né? Próximo aos seios. Lindíssimo, gente! Bem confortável, bem fresquinho. O valor desse daqui, minha gente, R$179,99. Ó, tem bolsos aqui, os botões. Eu achei que os botões poderiam ser de outra cor ou botões incapazes, que eu acho que ficaria mais chique. Ah, o outro look, ó, é essa peça aqui, tipo linho, tá, gente? Essa calça aqui, bem bacana também, tem elástico na cintura. O valor dela, meninas, R$149,99. R$149,99. Foca no valor. E atrás, minha gente, ela não tem bolso. Gente, eu quero saber, vocês estão me seguindo no TikTok? Vão lá me seguir, porque eu posto dois vídeos por dia por lá, tá, minha gente? Então, vão lá que eu espero vocês. Olha só a blusa. Amei essa alça dela, mais diferente, decote em V. Toda soltinha, bem fresquinha. Olha só, gente, é de corda a alça dela e a alça dupla. Eu gosto quando a peça tem uma coisa, assim, diferente, porque dá mais estilo pro look, né, gente? A gente fica mais arrumada e mais bonita também. O valor dessa blusa aqui, R$59,99. O material dela também é uma viscose de tom de azul, tá lindíssimo. Mostra pra vocês essa outra proposta aqui de look, gente. Olhem só esse vestido. Eu tô doida do vestido, gente, porque ultimamente eu só quero usar vestido. Esse daqui tá bem bacana, né? Essas três cores. A alça dele também é toda torcida, referente aí também desse material de corda, o valor R$149,99. E tem essas três cores aqui, azul, né, nesse tom terroso e o branquinho também. Ó, atrás ele é assim, uma peça que vai ficar mais solta no corpo. Mas dá pra colocar, né, aquele cintinho pra marcar a minha cintura se você não gosta do look folgado. Essa blusa aqui, essa t-shirt, tá muito bonita, né? Gostei do detalhe dourado que ela tem aqui, né, escrito sol. O valor dela é R$69,99. E ela antejou-las, tá, gente? Tipo um paetê. Atrás, ela é assim, clarinha, não tem nada. T-shirt basiquinha assim, gente, eu acho vida. Dá pra combinar com tudo. E a proposta, né, com essa calça aqui, azul. Uma peça assim, pantalona. Bonita também, olha só. É, tem elástico na parte de trás dela, ó. Bacana, né? Tem elástico, fica mais certinho aí na cintura. Olha, esse material é bem confortável e o bacana dele é que ele não fica grudando na gente. Nesse calor, misericórdia, eu não quero nada grudando em mim. Vamos pra esse look aqui do manequim. Achei muito bonito esse vestido preto, sabe? Aquela mulher chique com a peça assim, básica. Pois é. É, o tecido dele tem uma certa textura, tem a faixa pra gente marcar bem a cintura. E eu achei lindíssimo. Manga curta, gola redonda, um comprimento midi. Olha só como ficou bonito aqui na modelo, gente. Na modelo não, no manequim, né? E vai ter a mesma peça nessa cor verde. Achei muito bonito o verde. Eu prefiro o verde porque tá muito calor. Cores claras, né? Deixa entrar mais luz. Então, eu preferia o verde pra usar nesse calorão, minha gente. Mas o preto tá muito bonito. Daí vai ter essas peças assim, bem coloridinhas. Essa estampa aqui não gosto, não acho muito bonita. Não deixa o look elegante nem enriquece a peça. Mas, enfim, o valor R$199,99. Essa estampa aqui eu prefiro mais porque eu acho ela mais bonita. Agora, meninas, vamos pra essas peças aqui em jeans. Ó, o valor desse R$109,99. Vai ter... É uma bermuda, né? Ela fica mais folgadinha no corpo. Acho tudo esse tipo de peça assim, mais bermudinha. Acho bem bonito. Essa daqui vai ficar mais coladinha no corpo. Eu não gosto muito porque eu acho que não deixa muito elegante. Mas, enfim, gente. Isso aí vai de acordo com o gosto pessoal de cada um. O valor R$89,99 e atrás vai ter bolsos falsos. O que vocês preferem mais? A branca ou a jeans? Eu prefiro a jeans. Essa daqui também tá bem bonita, tá? Ela vai ficar curta, mas não tão curta. O corte dela, a barra é desviada, é cintura alta. Achei muito bonita também essa daqui. Ó, bacana, né? Colocar com uma blusa mais arrumada. Pois é, adoro. O valor R$99,99. Colocar um cinto prato. Ai, gente, fica tudo. Eu já fico pensando aqui em várias possibilidades de look. Essas calças, gente. Nossa, uma mais linda do que a outra. Básica, mas ao mesmo tempo arrumada, chique, sabe? Pantalona essa daqui. R$139,90. Olha só que peça incrível. A barra é desfiada. Eu tenho um problema com calça pantalona porque eu sou alta. Aí, às vezes, ela não fica tampando o meu calçado. Eu gosto que ela tampa o calçado. Vocês são assim também ou vocês não se importam? Porque eu acho que fica com aquele ar de mulher assim mais, sabe? Arrumada, poderosa. Quando tampa aí o calçado. Mas eu tenho esse problema em achar calça que vai ficar longa do jeito que eu quero. Essa daqui também tá bem bonita. Essa daqui já tem a barra pronta, né? Flair maravilhosa. Calça Flair, gente, é a cara da riqueza. Eu amo. Tem bolsos atrás. A lavagem dela também tá muito bonita. Nessa lavagem mais arrumada. E bonita, gente. Amei. Amei todas as duas. Essa daqui, nessa lavagem mais clara. Gosto também. Eu tenho uma calça bem parecida com essa. Pantacour, né? Ó. 129,99. Lavagem bem clarinha. A barra dela também fica desfiada. Bem básica. Atrás, meu... Ai, gente. Os cabis... Ó, pra vocês... O que que esse cabis já arruma, hein, gente? Pronto. Atrás ela é assim. Vai ter dois bolsos. Eu tenho uma parecida com essa. Mas a minha é da Renner. E eu gosto muito. Super estilosa. Essa outra aqui, já nesse jeans, com alguns distroids, né? Eu sei que muitos de vocês não gostam de distroids. Esses rasgos. Mas eu acho tão estiloso. A barra tá virada aqui. Mas se eu vou consertar pra vocês verem melhor. A lavagem dela tá lindíssima. É flair também, tá? R$ 139,99. O preço tá bom, tá, gente? Eu gosto do jeans da Marisa. É um jeans de muita qualidade. Eu tenho várias calças da Marisa. E eu amo. Olha só atrás. Dois bolsos e a cintura bem alta. Ai, amo. Tem essa moda aí com cintura baixa. Não gosto muito, gente. Essa calça cargo. Essa modelagem tá super em alta também. Essa cor aqui é a cor cara de rica que eu falo, gente. Esse tom de marrom, café com leite, bem claro. Ela tem um bolso aqui na lateral, né? Que é referente aí da calça cargo. Essa daqui R$ 149,99. E atrás ela vai ter dois bolsos. Aguardando a black, né, gente? Pra ver se isso aqui fica barato. E a gente compra tudo aquilo que a gente quer comprar. Meninas, já vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, tá? De todas as peças que eu mostrei aqui. Deixa aqui que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal. Porque daí eu gravo pra vocês. Estou esperando vocês no TikTok. Que lá eu posto dois vídeos por dia, tá? Todos os dias. Dois vídeos por dia. E no Instagram também. Que lá eu posto várias coisas do meu dia a dia. Beijão no coração de vocês. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Beijão no coração de vocês. E fiquem todo mundo com Deus. Tchau!